Olá, meus amigos do Signo de Gêmeos, sejam todos muito bem-vindos, tomara que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Marina e hoje eu tô aqui pra trazer pra você mais uma leitura intuitiva, atemporal. Semana dos Namorados, essa leitura é direcionada pra sua vida amorosa. Mas como sempre, né gente, é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Eu peço que você pegue apenas o que ressoar, o restante liberta pro universo que pode servir pra uma outra pessoa. Dê uma olhadinha nos seus signos fortes no mapa lá, na Lua, no seu ascendente em Júpiter e também a Vênus pra verem se alcançam maior ressonância. Caso você esteja lidando com alguém do Signo de Gêmeos, fique à vontade pra inverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada. Gêmeos, se você quiser participar do sorteio de uma leitura particular completa, que acontecerá aqui no canal, no dia 15 de junho, deixe no comentário aqui uma frase criativa com a palavra transformação, tá? Não precisa ser vários comentários, tá gente? Um comentário só já basta, vocês vão estar concorrendo automaticamente a uma leitura particular completa. Estará aqui, vou postar aqui na comunidade do canal no próximo dia 15. Então escreva uma frase com a palavra transformação. Ok, gêmeos? Recados, dados, vamos iniciar aqui com Lenormand com Santa Sara Cali. Gratidão. Qual as energias para o signo de gêmeos, por favor? A carta dos peixes. A carta das montanhas. Mais uma energia. A carta dos trevos. Fundo do deck. A carta da árvore. A carta que fala da estabilidade. A carta que fala da solidez. Fala da segurança, da proteção que a gente tem. Eu sinto aqui que vocês, principalmente quem tem um relacionamento, né? Vem passando por algumas dificuldades, instabilidade no relacionamento. Tem alguns desafios. Podem ser de outros fatores externos. Vida financeira ou convivência com filhos, com parentes, né? Trabalho, alguma coisa que vem trazendo para o relacionamento dificuldades, crises, tá? Mesmo que você não more com a pessoa, pode ser que você esteja distanciado da pessoa amada por estar passando por algum tipo de obstáculo, algum tipo de crise, né? Essa crise, ela pode ter vários fatores. Sejam eles externos, como eu acabei de falar. Sejam eles internos, insegurança. E seja ele também com relação a comportamento, ciúme, comportamentos impulsivos ou algo do tipo. Que vem aqui trazendo já um período, um período de instabilidade no relacionamento. As montanhas, né? Aquela coisa que sobe, desce, né? Então, momentos instáveis, momentos de dificuldade. Vocês vão estar vencendo esse período de dificuldade. A carta dos peixes vem falar aqui de sucesso, né? Não é uma carta que fala só de dinheiro, como ela fala de sucesso naquilo que você se empenha, naquilo que você vem buscando melhorar, né? Então, eu sinto que Gêmeos está buscando aqui melhorar uma comunicação, né? Está buscando melhorar o seu próprio eu, a sua própria impulsividade, né? Ou se você também espera isso da outra pessoa, né? Uma mudança no comportamento. Uma mudança na forma de se comunicar. Porque podem estar havendo aí falhas de comunicação, né? E de atitudes que vem trazer para o relacionamento algumas dificuldades. Pode ser também que tenha outros fatores. Então, se um fator financeiro, por exemplo, venha influenciar diretamente no seu relacionamento, trazendo crise e instabilidade, isso também pode ser mudado, né? Isso pode estar acontecendo aí que vocês tenham mais prosperidade, mais abundância no financeiro ou em outros fatores que aqui vão estar trazendo mais harmonia para as relações. Então, de certo modo, os trevos vêm trazendo aqui mudanças para esses obstáculos, uma vitória depois de momentos difíceis, né? Lógico, vocês perseverando para alcançar isso. Eu sinto aqui a energia de alguém que fez terapia, né? Que buscou ajuda para poder aqui se alinhar. Ou pessoas que entraram na energia do eremita também, né? Eu vou agora pensar sobre como eu me comporto, né? E o que eu me permito e por que isso está acontecendo dentro da minha relação. Mas vamos ver com o tarô. Gratidão infinita. Tarô para o signo de gêmeos, por favor. O cavaleiro de copas. Essas dificuldades aqui, elas começam a sair da vida de vocês quando há uma abertura na comunicação e uma exposição dos sentimentos, né? Então, eu resolvo expor os meus sentimentos, eu resolvo expor a minha insegurança, as minhas inseguranças, as minhas insatisfações. Para quem não está em comunicação, né? Porque tem uma crise, alguns podem estar distante dessa pessoa, não conseguindo se comunicar direito. Vai ter uma abertura na comunicação aqui, onde os sentimentos vão ser expostos, né? A pessoa que está lidando com você e vocês, ela pode estar entrando em comunicação para fazer aquele... Como é que fala, gente? Quando você... A DR, a tal da DR. Sumiu da mente, né? E tá realmente... Mas não é um sentido DR, no sentido pesado da coisa, não. Mas para conversar, falar mais sobre os próprios sentimentos, né? Expor as insatisfações, as inseguranças, para entender onde é que se pode mudar a lua. A energia da própria insegurança, né? A energia das ilusões e realmente de não saber onde tá pisando, né? A lua te lembra de ilusões. Será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que eu tô agindo da maneira certa? Então, aqui vocês... Nessa conversa que vocês vão ter, né? Vai estar exposto essa insegurança que eu tenho dentro de mim, que me faz me sentir iludido, iludida, né? Que me faz não saber em que terreno eu estou pisando, né? E essa nova forma de agir vai trazer para vocês aqui uma renovação no relacionamento. muito guiado pela espiritualidade também, né? O naipe de paus é um naipe muito espiritual e um ais de paus fala muito do nascimento de algo muito novo, né? E aqui eu sinto que é uma transformação no relacionamento, né? Então, a partir de uma conversa onde eu exponho os meus sentimentos, onde eu exponho as minhas inseguranças, a outra pessoa também se sente à vontade para isso, a gente aqui começa a entender que podemos recomeçar de uma nova maneira, né? Três de ouros. Essa energia, ela vem falar de reconhecimento. Como eu falei, para algumas pessoas onde a vida financeira, a instabilidade nas finanças, vocês acarretou, né? Como consequência, uma crise no relacionamento, vocês vão ter aqui um retorno, vocês vão ter alguma coisa que vai trazer para vocês segurança. Gente, não que o dinheiro seja tudo, mas vai trazer menos preocupação e isso vai reverberar também na relação. Porque eu sinto que quando há dificuldade, obviamente não há um momento de descontração, não há um momento nem de se conectar, não há uma química sexual, porque só tem problema, vocês só conseguem pensar em problema. Então, isso é muito compreensível, né? E para quem não está ressoando com isso, não tem nada a ver com o seu momento de vida, esse 3 de pentáculos, ele também fala de uma conexão que está realmente alinhada com o seu propósito de vida, é uma pessoa que você deve, deve não é quem sou eu para falar o que vocês devem ou não fazer, mas é uma conexão que você pode levar, né? Para a sua vida, porque tem a ver com o seu propósito, né? É algo que vai te trazer um reconhecimento, essa pessoa vai te reconhecer como você é, vai te amar como você é e é como se ela também se alinhasse com o mesmo propósito que você. Então, é uma conexão que vale a pena você fazer de tudo possível para quebrar essas barreiras, para vencer esses obstáculos e essas crises que vêm trazendo instabilidade para o relacionamento. Então, é um relacionamento que sim, vale a pena insistir. Seis de espadas, vai haver um momento de trégua, vai haver um momento de paz, né? E essa paz, onde vocês levantam aí uma bandeira branca, isso acontece a partir de uma conversa onde há a exposição, onde há a abertura, né? Com muita confiança isso acontece. A força é uma capacidade de compreender o outro, né? Mesmo ele sendo totalmente diferente ou entender por que aquilo está acontecendo, também a força interior que vocês vão encontrar para conseguir aí reestruturar um relacionamento, né? Que está se desgastando por causa desses obstáculos, desses desafios. O louco é... Essa carta embaixo do as de... de... paus, né? O as já remete, principalmente um as de paus, remete a uma vida nova, a um novo ciclo, totalmente novo. A carta do louco é a carta número zero e ela denota o início de uma nova jornada, né? Onde vocês assumem alguns riscos para continuarem juntos e para... Talvez aqui alguns obstáculos estejam ligados a outras energias externas, opiniões de terceiros e aqui vocês vão chutar o balde porque vocês acham que é mais importante resgatar o amor, viver o amor do que ouvir a opinião de quem não tem nada a ver aí na vida de vocês. O sol. O que falar mais, né? Resolvido. Um relacionamento que vai estar sendo resolvido, vai estar chegando a uma conclusão, vai ser uma conversa muito saudável que vai trazer aí resoluções para a vida de vocês e trazer aqui, né? A mudança desse ciclo de instabilidade para algo muito melhor, energia do sol, para algo abençoado, para algo reestabelecido, né? Para renascer uma energia aqui de resgate, de vitória de um relacionamento aqui que está passando por instabilidade. Vamos fechar com o tarot do oixo. Por favor, universo, gratidão. o florescimento, a compreensão, a consciência, a aventura. Então, vocês têm uma conversa onde há exposição dos sentimentos, né? Eu sei que eu estou me repetindo, mas recapitulando aqui, né? Onde vocês entendem que é preciso ter paciência que o que está realmente confuso, que o que está realmente tortuoso, totalmente com essa coisa da montanha, totalmente instável, precisa de muita paciência, precisa de dedicação, precisa de cultivar esse relacionamento e começar do zero, mas de uma nova forma, tá? E essa energia da aventura que fecha aqui é muito bonita porque é uma energia de ouros, que aqui no oixo é o arco-íris, né? E é uma aventura que apesar de ser aqui o louco é mais inconsequente, mas essa aventura ela por ser de um naipe de ouros ela vem falar de materialização. Então, você consegue ir em busca de concretizar, de materializar um relacionamento mais estável, mais seguro, com mais confiança. A partir do que, gente? Da verdade, a energia da consciência que é um ar de espadas, de expandir a consciência para entender melhor o outro e a si mesmo também. Então, a partir do momento que se tem consciência em que se tem verdade, né? Dentro de uma conversa onde há exposição dos assuntos, onde eu me abro, eu deixo o que está me incomodando explícito de verdade, aí sim pode acontecer aqui uma compreensão, um entendimento de ambas as partes. São as mesmas energias, né? Cavaleiro de copas e isso faz com que haja esse florescimento. Vocês podem estar lidando com pessoas dos signos de terra, touro, virgem ou capricórnio, mas aqui mostra essa energia do que é estável, do que é seguro e floresce, né? E esse florescimento, ele é a partir da verdade, ele é a partir da exposição do que me incomoda. Afinal de contas, é assim que é feito um relacionamento de cumplicidade, né? Quando você tolera, quando você suporta que está te incomodando nas suas costas e não compartilha com a outra pessoa, né? Isso aí já leva para um relacionamento nocivo. Então, a partir da verdade, a partir da exposição desses sentimentos que vocês vão conseguir reestruturar e tirar esses relacionamentos aqui da crise, gêmeos, é isso que eu tenho para vocês no dia de hoje e agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Desejo ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Gratidão!